Todos os anos, 13 mil novos livros chegam às prateleiras aqui no Brasil. Sabia disso? Esse é um dado oficial do setor. Na verdade, todos os anos, mais de 200 mil livros diferentes são comercializados de alguma forma, sendo que 13 mil são novos. 13 mil? Já imaginou? Tem mais de mil livros novos por mês sendo lançados. Meu Deus. Olá, eu sou o João Branco e eu sou autor de dois desses livros que foram lançados recentemente. Esses aqui são os meus títulos de propósito e desmarketize-se. Eu já fiquei 30 vezes entre os livros mais vendidos do Brasil, ali na lista dos 10, dos 20 mais vendidos do Brasil. Como foi que eu consegui fazer isso? Hoje eu venho aqui te trazer algumas dicas sobre como você pode montar um livro, uma palestra, um roteiro. Essas dicas servem pra tudo isso. Se inscreve aqui no meu canal pra gente seguir conversando e aprendendo juntos, tá bom? Olha só, gente. Nesses meus livros, eu não sou um escritor, eu não sou um jornalista, eu não era um autor, eu sou simplesmente um marqueteiro que em algum momento entendeu que tinha a oportunidade de lançar um livro. Como foi que eu fiz? Como foi que as coisas aconteceram? Como foi que isso deu certo e que dicas eu posso tirar pra você? E talvez tenha essa mesma intenção. A primeira coisa que eu fiz foi falar com pessoas que já lançaram livros, pessoas que já fizeram pra pegar dicas. E também fui conversar com editoras. E acabei falando com a editora Gente, né? Que publicou os meus livros numa escolha muito acertada de ter uma parceria certa. Agora, se você não tem esses contatos e você quer simplesmente começar montando estruturas de textos e de roteiros, eu te deixaria uma primeira dica muito importante pra você que é qual é o impacto que você quer causar nas pessoas? Qual é a diferença que você quer provocar no seu leitor, na sua leitora? Quando alguém fechar o seu livro, qual é o novo comportamento que você gostaria que essa pessoa tivesse? Eu aprendi ao longo dessa jornada que o seu livro, ele tem que ser principalmente para o leitor, para a leitora. Se você tá querendo escrever um livro simplesmente pra fazer um registro da sua história sem se importar com as outras pessoas, você pode até fazer. Dentro desses 13 mil, talvez tenha livros assim. Mas dificilmente esse vai ser um livro que vai impactar muitas pessoas porque você tá fazendo mais pra você do que pros outros. O livro, ele é um presente que você entrega pra causar um impacto no outro. Então ele é mais sobre quem lê do que sobre quem escreve. Você tem que estar o tempo todo pensando nisso. E aí me deram algumas dicas pra chegar nessa resposta porque nem sempre você já pensou nisso super bem. Por exemplo, qual é a ajuda que as pessoas estão sempre pedindo pra você? Qual é o tipo de problema quando alguém chega pra você preocupado com isso e você ajuda a resolver, você se sente bem? Quais são as coisas que mais te deixam indignado quando você vê acontecendo? Quais são os favores que as pessoas, assim, sabe, no particular, em off, te chamam de cantinho pra te pedir uma ajuda? Talvez esse seja um tipo de impacto que você possa pensar em causar nas pessoas através de um livro. Uma outra pergunta pra te fazer é qual é a sua voz? Qual é o seu estilo? Qual é o seu jeito de se comunicar? Será que você é uma pessoa super formal? Será que você é uma pessoa muito estruturada? Será que você é uma pessoa mais técnica? Será que você é uma pessoa mais emocional? Será que você é uma pessoa que gosta de contar histórias? Será que você é uma pessoa mais direta? Qual é o seu lugar de fala? Qual é o seu ponto de vista do mundo? Qual é a sua mirada? De onde você vê a solução daquele problema que você está tentando resolver? É muito importante que você seja autêntico, que você seja verdadeira, que você fale como se você fosse você, que você pareça que você está presente ali naquelas páginas. Então tente encontrar um tom que seja o seu. Muita gente contrata a gente pra escrever livros pra ela. Você até pode contratar, mas você precisa garantir que essa pessoa represente plenamente. Agora, se você quer causar um impacto genuíno, verdadeiro, o impacto acontece com muito mais profundidade quando a gente consegue sentir você ali nas páginas. Eu recebo mensagens muito legais de gente que fala assim, nossa, João, eu leio o seu livro em voz alta e parece que assim dentro de mim fala com a sua voz. Parece que eu estou escutando você falando aqui pra mim. É muito importante essa autenticidade. Uma outra dica que eu tenho pra te dar é pense bem na forma que você vai comunicar o seu conteúdo. Pense bem em como você vai estruturar essa ideia. Não adianta você simplesmente ir jogando ideias sem nexo, que não se conectam e que não formam uma linha de pensamento. Isso tem que ter começo, meio e fim. Os filmes, as palestras, as aulas, todo mundo que divulga um grande conteúdo pras pessoas pensa numa estrutura, num roteiro planejado. Como eu quero que o meu leitor, que o meu espectador, que o meu aluno se sinta no começo? Como eu quero que ele se sinta no fim? Então, por exemplo, você nunca vai querer terminar o seu livro, o seu roteiro, a sua coisa, pensando numa pessoa que termina tudo isso assim num estado depressivo, triste, desmotivado. Pelo contrário, você quer sempre terminar em grande estilo, colocando o seu leitor, a sua leitora pra cima, ajudando ela a mudar esse comportamento que você quer mudar, trazendo as boas notícias de como vai ser a vida dela, a hora que aquele problema não existir mais. Mesmo se você fizer uma peça de teatro, uma palestra que seja mais reflexiva, a gente sempre quer terminar num tom que vai mais pro positivo do que pro negativo. Agora, como você começa e como você passa pelo meio? Existem muitas formas de fazer isso, e eu não vou aqui te ensinar uma única receita de bolo. Nos meus livros, eu segui muito a orientação da editora, onde a gente começa falando sobre uma dor que as pessoas têm. Então, no começo, você se sente um pouco mais assim, puxa, ele tá falando de um problema que eu também tenho. E aí você passa por explicar por que essa dor existe, você passa por mostrar que você sabe como se sente a pessoa que passa por aquele problema, até que, finalmente, você chega na solução do problema, e aí você gasta a maior parte do tempo falando em como resolver o problema, e não falando do problema, falando como resolver, dando dicas práticas, dando um passo a passo, colocando ali ajudas pra que a pessoa consiga resolver aquele problema. E uma outra dica que eu tenho pra te dar em tudo isso é justamente peça ajuda. Peça ajuda de gente que já fez bem feito. Pergunte como fazer. Viu? Essa capa aqui, João, eu achei que ficou muito legal. Aliás, umas curiosidades pra você. Você sabia que essa capa aqui, esse desmarketista escrito aqui, fui eu que escrevi à mão? Mas antes de fazer isso, eu fui perguntar. Peraí, especialistas nisso. Funcionaria? Não funcionaria? Vamos testar? A gente viu um monte de capas, pensou, quem vai ser o leitor desse livro? Aonde esse livro vai estar? O que tem que estar na capa? Como é o meu público? Isso também é marketing, gente. Como eu vou fazer pra que o meu livro chame a atenção numa prateleira ou num site onde tem vários livros? Como eu vou deixar claro pela capa o que tem no livro? Como eu já vou deixar claro o que você vai receber aqui dentro com essas poucas linhas e palavras que tem aqui? Como eu vou fazer pra que essa não seja uma capa que pareça que o livro é de outra coisa? João, a sua capa, por exemplo, não tem a sua foto. Verdade, a minha foto tá só aqui, ó. Nessa orelhinha do livro. Foi uma orientação que me deram. Falaram, ó, livros que tem a sua foto na capa, em geral, remetem a biografias. A pessoa tá achando que você tá contando a sua história no livro. E você não está contando a sua história no livro. São as suas ideias. Além disso, eu não sou uma super celebridade com zilhões de seguidores, né, gente? Que alguém só de olhar a minha foto ali no livro já vai querer comprar. Provavelmente, hoje eu tô fazendo com que o meu livro chegue na mão de muitas pessoas que não me conhecem, mas que precisam dessa solução aqui. E isso é mais importante pra mim. Eu quero chegar em pessoas que precisam dessa ajuda. E não somente em pessoas que me conhecem. Tudo isso aqui eu fui aprendendo com gente que sabe fazer livro. Você quer fazer uma palestra? Pede ajuda pra quem sabe fazer palestra muito bem. Você quer fazer um filme? Pede ajuda pra quem sabe fazer um filme muito bem. Você quer fazer um livro? Pede ajuda pra quem sabe fazer um livro muito bem. E uma dica final. Antes de terminar, eu te diria o seguinte. Um livro é só uma peça de uma engrenagem maior. Não dá pra você simplesmente falar Vou fazer um livro e isso é tudo o que eu vou fazer da minha vida. Quer dizer, até dá, mas isso é, no mínimo, você reduzir todo o potencial por trás do que você tá gerando. Então pense no livro como algo que vai fazer outras rodas girarem. A roda de você ser chamado pra dar entrevistas, por exemplo, ou de você lançar um podcast, ou de você ter um canal nas redes sociais, ou de você virar uma referência sobre tal assunto, de você ter autoridade sobre tal assunto. Ela gira outras coisas. Ela abre outras portas. E outras portas abrem a porta do livro também. Então pense nesse seu ecossistema pra falar uma palavra que tá na moda, pra você fazer algo que cause um impacto profundo e que gere pra você ainda mais oportunidades de impactar essas pessoas de outra forma. Se você não me conhece os meus livros ainda, busque lá. Desmarketize-se, dê propósito. Um é sobre como colocar significado nessa metade da sua vida que você chama de trabalho. E o outro é sobre fazer o marketing que não parece marketing. Espero que você goste e se inscreve aqui no meu canal, deixa aqui seus comentários. Vamos trocar ideia sobre isso, sobre o que você gostaria que eu gravasse e te ensinasse aqui nesse canal. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Valeu galera, até a próxima, um abração.